Sabia que você pode ajudar milhares de crianças e adolescentes com o seu imposto de renda? É fácil! Basta indicar que o imposto pago vá para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Com isso, você faz com que o dinheiro seja aplicado aqui em Uberlândia, em projetos que vão transformar vidas. Aqui é Larissa Lau. Ajudar é mudar a vida dessas crianças. Eu já ajudei. E você? Apoio. Apoio.